O meu sonho é sair de Garanhuns, porque eu nunca passei quase do nada de Garanhuns, nunca passei de uma bicicleta e eu quero uma cidade que dê menos transporte, que eu consiga o transporte, porque em Garanhuns o que eu acabo vendo não dá para passar uma bicicleta não. E olha, e velha é mais, enferrujada. Eu assim, quando eu saí de Garanhuns, eu tinha uma mentalidade de voltar, né? Eu fui para São Paulo sempre com vontade de voltar. Eu fui para o Recife, sempre com vontade de voltar também. Todos os lugares que eu fui, eu tinha intenção realmente de voltar. Eu tinha a intenção de conseguir um bom dinheiro, de conseguir um trocado, para que quando eu chegasse aqui minha vida seja melhor. Porém, eu olhei que realmente não estava tudo isso, entendeu? Eu estava ganhando um dinheirinho bom, mas eu estava sofrendo porque eu saí de Garanhuns. É como se Garanhuns fosse uma parte de mim, entendeu? E eu gosto dela, por mais que... é uma cidade boa de viver. Mas o mal de tudo é que o que é que acontece? Ela, financeiramente, para você viver em Garanhuns, você sofre muito. Ou seja, as pessoas aqui, elas não têm nada. Elas não conseguem nada aqui. Aqui não dá a menor oportunidade para você crescer na vida. A dificuldade que você tem aqui para arrumar emprego em Garanhuns, para você arrumar uma fonte de renda, é complicado aqui em Garanhuns. Aqui é muito aquilo, é muita proteção um com os outros. Aqui é muito aquela que indica, aquela pessoa que indica. Você, para conseguir emprego aqui em Garanhuns, você não tem que entregar currículo, você... é difícil. Eu acho até impossível. Você, aqui, tem que ter uma pessoa que lhe indique. Vai ali, procura tal pessoa e você consegue emprego. Para emprego, falta. Para emprego, não é bom de trabalho, não. Garanhuns é uma cidade que não gera emprego para ninguém aqui. Aqui, quem tem seus empregos, pode segurar, porque aqui fica difícil você localizar algum emprego. Porque não tem a exência de trabalho aqui. Se eu sinto sério, é um cidade de pouco futuro. Porque não tem renda quase em nada, Garanhuns. Para você crescer aqui, você tem que fazer muita amizade, tem que ficar ajeitando muitos dos outros e tal. para lá, para cá, babando muitas pessoas. E eu não gosto muito disso. Meu negócio é poder ajudar as pessoas e também humilhar ninguém. Eu não gosto bem. As pessoas, geralmente, aqui, tem muitas pessoas que trabalham, são humilhadas e nunca gostei. Humilhação, humilhar ninguém, pisar ninguém, eu não gosto disso. Então, eu preferi ir para outro lugar, onde eu pudesse trabalhar, conseguir meu dinheiro honestamente, conseguir meu dinheiro de uma forma legal, sem precisar estar babando ninguém, lutando na minha vida. e botar a minha vida para frente. E foi o que eu consegui. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou com a minha casa, né? E estou com meus trabalhos, fazendo o bico aqui, outro ali, mas eu adoro esse negócio. Garanhuns, para a gente viver, é uma cidade maravilhosa, pelo clima. Mas, para a gente viver de trabalho, não é boa. O que estaria melhor, né? Eu acredito que quando a família está bem, quando a casa está bem, a cidade no entorno, ela fica bem. Então, é conhecido de todos a necessidade de geração de emprego da nossa cidade. Eu acho que se a nossa cidade tivesse mais empregos, tivesse indústrias vindo para cá, né? Infelizmente, a gente já perdeu muito, né? Indústrias que cantaram, vim para a Garenuns, terminaram indo para Carabarru, para Boconselho e para outras cidades. Eu acho que o que precisa melhorar essa cidade é a questão do emprego. Nós temos um índice de desemprego muito alto na nossa cidade. Eu, particularmente, muitas pessoas me procuram, né? Pedindo ajuda, achando que, de alguma forma, a gente poderia ajudar, quando, na verdade, não, né? É uma questão de oportunidade mesmo. Eu acho que precisamos melhorar na questão de emprego para nossas cidades, porque se tiver pessoas mais empregadas, vai ter menos violência, né? Vai ter menos problemas na nossa cidade. Não vai resolver o problema, é claro, mas vai diminuir muita coisa na nossa cidade. Se tivesse uns projetos legais, beleza! Poderia ser que Garenuns tivesse uma sustentabilidade para ajudar. Já poderia ser que Garenuns tivesse até uma capacidade de suportar pessoas pobres aqui, humildes. Mas não tem. Não tem capacidade. Ninguém consegue crescer aqui. Eu não cresci em Garenuns. Eu não posso dizer a pra vocês que eu cresci por causa disso aqui. Eu comprei minha casa em Garenuns, eu vivo em Garenuns. Mas eu não posso, em nenhum momento, abrir a boca e dizer não, eu tenho tudo que eu tenho hoje por causa de Garenuns. Não! Olha o dedinho. Eu tenho por causa de que eu fui trabalhar nas outras cidades, nos outros lugares fora daqui. Pra crescer. Aqui você cresce, que nunca entrou um governo que realmente possa lhe ajudar. Que possa realmente ajudar as pessoas pobres. Garenuns é uma cidade, e eu mesmo, por não estar aposentado ainda, eu sofro muito. Porque emprego aqui em Garenuns é difícil. E pra mim, pessoalmente, que venho de fora, então eu sinto um pouco de preconceito por isso. Essa teoria de que é uma cidade pra aposentados, né, ou pra quem tem dinheiro, é justamente pela questão do desemprego. Então, a pessoa desempregada, ela prefere migrar pra outro município, pra outra cidade, ao ficar em Garenuns, apesar de amar Garenuns, né, ela prefere migrar pra outra cidade, pela questão do desemprego. Eu acho que sim, que a cidade, pra você que é aposentado, e pra você que tem dinheiro, a cidade é ótima mesmo, porque o custo de vida aqui não é barato. O custo de vida aqui em Garenuns, os imóveis de Garenuns não são baratos. A vida em Garenuns pra você se divertir, a vida noturna em Garenuns não é barata. Então, como você cobra tão caro pra viver em Garenuns se você não oferece aqui pra você ganhar dinheiro? Não é pra ninguém conviver aqui, é só pra acolher. Quando você vem visitar, por exemplo, como o relógio de flor, você vem de outra cidade e vem falar no relógio, que eu vejo pela internet, vamos conhecer, então vem. Então, só quem ganha dinheiro aqui em Garenuns são ricos. Os pobres não ganham dinheiro aqui em Garenuns. não são valorizados de jeito nenhum. Eu tenho amigos que trabalham no comércio, não são valorizados. Eu escuto cada absurdo que eles passam pra manter aquele emprego no comércio. Então, eu acho complicado. Garenuns é uma cidade que é pouco progresso. Garenuns por causa de quê? Porque é a cidade turística. Cidade turística não é a cidade que oferece indústria, ela oferece serviço hotelheiro, essas coisas. Restaurante, porque é a cidade turística, é polo turístico. Estou aposentado pra quem tem muito dinheiro e pra quem não tem emprego, que se batalhando pode conseguir, sabe? Tá difícil, mas não sei lá, em Garenuns tá assim, né? Em toda cidade tá assim. Mas eu acho que Garenuns é... Antes era pior, assim, no caso disso aqui é pior, porque é grandinho, né? Ela tá maior. É uma cidade grande agora. Estamos caminhando, tem chegado aos poucos algumas empresas em Garenuns, né? A gente sabe de algumas empresas, alguns grandes mercados, né? Que chegaram aqui. Então, aos poucos, né? Garenuns tem recebido essas empresas. Então, eu acredito que essa cidade é pra todos. Garenuns tem recebido essas empresas.